Olá pessoal, aqui é Elton Lopes para a SOSCube e no tutorial de hoje eu vou ensinar vocês aí como criar um gráfico ponte ou mais conhecido como gráfico waterfall. Bom, o gráfico ponte ou waterfall tem como objetivo demonstrar variações em um determinado período ou variações em um projeto, um determinado resultado, por exemplo, ao invés de ter aqui início, meses e um fim, eu poderia ter o meu plano para o semestre e como eu fechei o semestre. Por exemplo, eu fiz um plano para o semestre e fechei negativo, eu colocaria aqui as variações que afetaram esse meu orçamento, por exemplo, pagamento de férias adiantado ou erro na produção, etc. Colocaria aqui e demonstraria como que eu cheguei naquele realizado, ok? É uma forma gráfica muito bacana de demonstração de resultados, ok? Para esse exemplo, eu peguei aqui um fluxo de caixa, tá? Iniciando em 15 mil e fechando o ano em 16, 8, 4, 6. Coloquei aqui a variação mensal desse fluxo de caixa, tá? Como o Excel não tem uma opção de inserir gráfico waterfall, você tem que fazer meio que uma, digamos assim, uma gambiarra, tá? Por exemplo, eu precisaria aqui, no caso, colocar a coluna base, minha coluna base, são os gráficos que ficaram ocultos, tá? Minha base aqui para sustentar essas variações. Eu tenho o fim, tá? Eu tenho os valores negativos, valores positivos. Minha label, que é para segurar os valores. E tenho o início. Esse aqui, distribuição, servirá como base para a criação do gráfico, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Eu tenho aqui meu fluxo de caixa, vou inserir 5 colunas, 5 ou 6 colunas, deixa eu ver. 1, 2, 3, 6 colunas. Vem aqui, insiro 6 colunas. Ctrl mais para isso. Então, eu vou chamar aqui a primeira coluna de base, segunda de fim, negativo, positivo, label e início. Ok? Eu vou tirar essa formatação aqui. Então, o meu início vai ser os 15 mil. Eu tenho aqui no meu fluxo de caixa, tá? Os meus valores negativos aqui para janeiro, por exemplo, eu vou usar a fórmula min, ou mínimo, em português. Aponto a célula, vírgula, zero. Ou ponto e vírgula, zero. Ou seja, tudo que for menor que zero, eu vou mostrar aqui. Pego e puxo até o final. Só aparecerá os valores que estão zero. Poderia usar uma fórmula condicional, sim. Eu poderia usar aqui o C ou IF, em inglês. Mas é o mínimo, ele é mais leve, não precisa fazer tanto análise lógica, né? Então, mesma coisa para o valor do dispositivo, só que agora usando a função max, ou máximo, em português. Ponto e vírgula, ou vírgula, zero. Para mostrar somente valores acima de zero. Ok? Beleza? A minha label aqui, nesse caso, vai ser sempre zero. Vocês já vão entender por quê. Caramba. Coloco zero, puxo e até o final. Beleza? Agora aqui, a fórmula do base vai ser o mês passado, mais início, mais positivo, menos o valor negativo. Ok? Permotação adicional. Pego e puxo até o fim. O valor fim, vou pegar, clicar e arrastar aqui para a coisa. Então, basicamente, aqui na teoria, o nosso gráfico já era para estar pronto. Então, eu seleciono da A1, nesse caso, até onde está o meu valor início e o fim. Vem aqui, insert, gráfico. Ah, uma coisa que eu esqueci. Pode ver que não deu certo. Porque eu deixei os valores negativos como negativos. Aqui, nesse caso, eu não posso deixar. Então, eu coloco um sinal de menos aqui no começo. E pego e puxo. Tá? Agora sim. Agora o meu gráfico funcionou. Tá? Então, eu venho aqui. Para o meu base, aperto o botão direito. Vou em fio. Coloco sem preenchimento. Ok? Para o início, eu vou dar uma cor aqui de cinza. Opa, esse aqui é o contorno. Para o fim, a mesma cor. Tá? Aí, para valores positivos, vou deixar azulzinho. E para valores negativos, vou deixar laranjado. Ou vermelho. Vou deixar vermelho, nesse caso. Ok? Vou tirar essa label aqui, assim como eu fiz no... No outro gráfico. E reduzir esse gap entre os gráficos, tá? Para ficar bem próximo e conseguir fazer análise. Format data series. Aí, eu tenho aqui, gap with it. Vou reduzir aqui para uns 12 ou 9. Aí. Beleza? Agora, para adicionar a label, olha como que eu faço. Eu vou aqui só para encontrar o gráfico. Vou colocar 1. Vou nesse primeiro aqui. Editada a labels. E vou voltar para 0. Pode ver que fica um risquinho em cima dos gráficos. Eu venho aqui, em cada um deles. Por exemplo, nesse daqui. Clico em cima. Venho na barra de formas. Coloco um igual. E clico em cima do valor que representa janeiro. E dou um enter. Faço isso para todos os outros. Mas por que você está fazendo isso, Elton? Porque se eu fizer um add da labels aqui. Ele vai colocar um risquinho embaixo dos positivos, por exemplo. Então assim, não fica legal. Você vai ter que deletar desse, por exemplo, o teu gráfico é dinâmico. Eu sempre vou acabar mudando aqui. Esse valor de vez de ser negativo vai acabar sendo positivo um dia. Daí se você deletou, por exemplo, esse risquinho que está aí embaixo. Não vai aparecer o label. No caso, do jeito que eu estou fazendo. Ele sempre, a label vai ficar aparecendo. Tá? Vamos só terminar aqui. Eu vou tirar esse label que eu adicionei. Vocês vão ver aqui como que funciona. Então, estou no mês de maio. Maio negativo. Ah, e também os sinais, né? Como aqui eu coloquei positivo. Se você adicionar um dado da label aqui nos negativos. Ele vai ficar positivo. E se você quiser mostrar o valor negativo. Você teria que fazer isso aqui que eu estou fazendo. Tá? Então, junho. Junho, 8 mil. Então, beleza. Aqui eu posso adicionar o dado label. Aqui também, sem problema. A cor ficou diferente, né? Deixa eu só mudar aqui a cor. Um pouco mais escuro. Tá. Eu vou tirar isso aqui. Reduzir o tamanho. E jogar para... Base. Olha aqui que bacana. Se eu mudar aqui, por exemplo, de 5 mil. E o positivo passou a ser negativo. Observe aqui. Muda de cor. E minha label também muda. Automaticamente. Se tivesse feito da outra forma, não aconteceria isso. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Tchau.